Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no fax pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando escola de bruxos, é exatamente onde hoje, 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 mano, hoje tem, mano, hoje tem, tem coisa novidade, tem coisa bacana, tem coisa bonita, porque hoje a gente tem duas, duas coisas pra fazer, a gente vai fazer a magia mais da hora de todas as Doors Magicas, exatamente. E também já fazer os golems, os golems, mano, os golems, os golems, mas vamos lá, antes de mais nada, eu queria dizer que a gente teve mais uma live, e nessa live a gente fez bastante coisa, incluindo um esquema de farm automático, exatamente, eu fiz aqui, ó, um chão de block breaker, cara, e esse chão de block breaker, ele multiplica os blocos, ele quebra os blocos sozinhos e manda automaticamente no meu sistema, porque isso aqui tá linkado no meu sistema, exatamente, mas é uma coisa muito simples, cara, não parece ser muito complicada, mas é simples, é um sistema de block breaker, mais pra frente eu faço mais um pra vocês, eu dou uma duplicada no sistema pra vocês entenderem o que que é, mas além disso, a gente fez uma outra coisa muito interessante, né, vocês já tão vindo aqui, ó, temos um bloco novo aqui, que é um bloco chamado Essence Refiner, esse cara aqui chama, ó, vou mostrar pra vocês a receita, Essence Refiner, esse cara aqui, muito importante, muito fácil de fazer, 5 madeiras, 6 mais 5 madeiras, 2 Obsidian, Arcane Action, diamante, você faz Essence Refiner, que você faz linkando, aqui com ele, a, um pouco de, desse cara aqui, esqueci, Essence, tá ligado? E ele transforma alguns itens em Essence, no caso do fato aqui, de Essence de Ar, então, mano, por que você tem Essence de Ar, no faca, o que aconteceu? Por que você tem esfera? Caraca, você tem esfera verde, mano, como assim você tem esfera verde, no faca? Então, isso, monos, boss, no, na live, mano, eu peguei aqui duas esferas verdes, olha aqui, eu vou usar uma e duas, isso quer dizer que a gente tem pontinhos verdes, pontinhos verdes pra usar, e tem magia nova, porque tem pontinho verde, e tem pontinho verde, que tem magia nova, e a gente tem aqui, ó, 5 pontinhos verdes pra distribuir, 3 pontinhos, 1, mano, tão ficando bolado de ponto, rapá, E olha aqui, ó, eu já peguei aqui com ponto verde, mana regen, eu consegui meu ponto verde, o pano por level, no nível 22, aí eu falei assim, não, mano, vamos lá olhar a escola de bruxa, a galera da live lembrou como é que fazia, que lá na escola de bruxa a gente matou um boss do vento, e ele dropava a bolinha verde, tá ligado? Aí eu falei, nó, vamos fazer, aí a gente tá fazendo, vou mostrar pra vocês como é que faz, mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu peguei aqui, eu vou pegar a magia mais bolada de todas, que é a blink, mano, essa magia é sensacional, tem uma outra aqui que é transplace, é legal também, temos aqui o recall e o mark, esses caras aqui são legais também, eu só não sei se eu quero gastar os pontos com ele agora, mas eles são legais, é pra gente voltar pra base, eu consigo dar TP de qualquer lugar, é interessante, tá ligado? Só que eu tenho mais pontinho verde, eu vou pegar esse cara aqui que é área de efeito, é muito bom, eu vou pegar também esse cara aqui, na verdade, eu vou pegar esse cara aqui que é knockback, feeling, feeling, eu não sei o que que é, vou pegar esse cara aqui que é freeze também, na ideia é pegar tudo agora, mano, já que a gente tem aí tá tudo, eu vou pegar um pontinho, eu vou abrir esse mapa inteiro, rapá, entendeu? Mapa inteiro, tudo, 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 entendeu? Eu acho que esse bounce é legal também, vamos pegar um bounce também, e aqui eu acho que eu tô com mais um pontinho, blind não, ignition que a gente tem de bom aqui, life tap não, dispel, dispel é bolado também, dispel é bolado também, quando a gente toma um debuff a gente usa o dispel e fica bom, então agora a gente tá upando muita magia boladona. Eu vou fazer o blink? Vou, mas antes de fazer o blink, cara, eu vou mostrar pra vocês como que faz a essência, eu preciso de uma arcane ash, duas tarma root, que brigar do jazz, roubei do jazz, é, feeder, duas também, e isso tudo aqui, a gente consegue fazer essência. Segundo a galera também, parece que com 21 dust você consegue ligar a fornalha de essência, não precisa ter essência especificamente. Vamos colocar 21 dust, a gente vai colocar aqui esse arcane ash aqui, pá pá, pá pá, e teoricamente dessa forma você vai conseguir uma essência dessa, de ar, tá ligado? Eu não sei se tá funcionando, se não tá, se tá consumindo, se não tá, acho que foi. Ó, 21 dust é bom que 21 dust funciona pra fazer essência, não precisa ficar pegando essência mais. Eu sei que vai processando aqui, ele fica vermelhinho em volta, pá pá pá, bonitinho, belezinha, e vai sair essência, vai, vai, essência, aí ó, saiu a essência. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa essência aqui, você vai pegar aqui ó, um negócio chamado golden in, gold, acho que é golden in lei. Esse cara aqui que é muito simples de fazer, você precisa de ouro e purified 21 dust, que você pega 21 dust, ser o blossom, desert nova e arcane ash, mistura tudo da coisa. Você pega 8 desse cara aqui. Aí uma dica que eu dei pra galera na live é pegar um bloco chamado angel block, que esse bloco aqui é super interessante, mano. Você consegue colocar ele no ar, mano, pra fazer ilha. Por quê? Porque o boss, esse boss que eu vou matar hoje, ele, ó, consigo pôr ele no ar, em qualquer lugar, tá ligado? Ele só spawna acima de 150 blocos. E olha lá, o que que eu fiz? Tá, 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 eu fiz uma gaiola lá pra matar o boss, boladão. E mano, eu já descobri também qual que é a fraqueza desse boss, velho. Esse boss, ele é meio chato, porque ele arranca essa armadura, tá ligado? E a fraqueza dele, pelo menos a que eu achei melhor até agora, é justamente o raio. E olha, como que você faz? Pra spawnar ele, você faz um círculo de golden lay, simplão, e joga uma essência de vento, cara. É o boss mais fácil de spawnar. Ele é muito... Você não pode deixar ele ficar mais baixo que a altura de 150, senão ele despauna, tá ligado? E o chato dele, ele não dá muito dano, tá ligado? Só que ele arranca sua armadura, tá ligado? Ele é meio chato que ele fica, tipo, puxando, ó, arrancando os pedaços da armadura, tá vendo? Aí acontece, quando ele arranca a armadura, lógico que ele dá dano, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tô matando aqui de boa, por causa das magias e tudo mais. Eu já tô calejado aqui do esquema de arrancar a armadura. Ó, mas tá de boa. Pronto. Belezinha. Joga também. Vai! Vai! Ó, é bom que a magia tira bastante dano dele, tá ligado? Opa! Ó, ele arrancou minha peça de armadura de novo. Põe a equipa de novo. Vai! 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 Falaram que também é magia de coisa bom com o boss da água também. O ruim que quando... Quando a gente acerta a magia na magia dele... Aí, matei. Quando a gente acerta a magia na magia dele... Eita, mano! O que é esse Air Sled? Eu não lembro o que é. Então, quando a gente acerta a magia na magia dele, não conta, tá ligado? É ruim. E outra coisa que eu fiz também. Eu fiz uns Manapot boladão aqui. E, mano, olha quanto enche essa Manapot aqui, ó. Enche dois mil de mana, mano. Três mil de mana, quase. É muito bom isso aqui, velho. É muito boa essa Manapot. E o bom disso aqui é o que eu falei. Ele dá Infinity Orb verde, mano. Que é o melhor de tudo, tá ligado? Então, um jeito fácil de pegar Infinity Orb verde é justamente formando esse boss. Além disso, ele dropa o coraçãozinho. E, por incrível que pareça, ele dropa mais essência de ar. Então, é quase um ciclo infinito, tá ligado? E ele dropa esse cara aqui que eu realmente não sei o que que é. É uma entidade, mano. Ah, que louco, velho. Ele dropa o pezinho dele, mano. Nossa. Que da hora. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Que louco, mano. Nossa senhora. Eu vou largar esse cara aqui. Ah, muito da hora. Pera aí. Eu acho que eu consigo pegar esse cara com esse aqui, né? Consigo? É tipo um cara... Ah, se eu clicar nele, ele dropa. Mano, que bagulho louco, velho. Olha lá, tá vendo? Agora a gente tá evoluindo no Airs Magic. Tá ficando boladão, tá ligado? É, eu vou fazer o seguinte agora. Antes de eu começar a mexer com Golem. Eu vou mexer com Golem ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É... Fazer a magia, né, cara? O dispel boladão. Que do jeito que vocês gostam. Então, eu vou fazer o quê? A magia vai ser como? Vai ser... Eu não lembro se é touch, cara. Dispel é touch. Mas esse cara aqui, eu acho que é... Putz, cara. Agora eu não lembro se é projectile ou touch, mano. Vamos fazer aqui, ó. Misturei blink com self. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, eu jogo aqui. A1. Winton Dust. Uh, esqueci do Lesser Fox. Sabia que tá esquecendo alguma coisa. Se não me engano, é assim o Lesser Fox. É isso mesmo. É isso mesmo. A essência já foi. Tipo, se é de essência também. Mas a essência já tava conectada ali e já foi. Beleza. Blink. Blink self. Vou colocar esse cara aqui. GG. Ah, agora foi, mano. Finalmente, velho. Tá vendo? É teleporte de curta distância, galera. Ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ha, ha, ha. Ó, ó. Tá vendo? Teleport de curta distância. Ele teleporta 12 blocos pra frente. E ela tem que ser com self, galera. Tipo assim... Você tem que misturar self e blink. Se não, não dá certo. Como você sabe no fax? Porque eu fiz as outras duas, mano. Então, mano. Tem que ser self e blink. Mano, essa aqui é a melhor magia. Pelo menos uma das magias que eu mais gosto aqui. Dentro do Earth Magica, mano. Porque isso aqui me dá muito... Dá muita mobilidade, mano. Eu adoro mobilidade pras coisas. Olha aqui. Uh. 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 Eu adoro mobilidade, cara. O problema é aquela de Ender, tá ligado? O problema é aquela de Ender. Então, tem que tomar cuidado. Porque se não, você vai ficar com as afinidades tudo zoada. Mas que seja. Agora que a gente já conseguiu fazer a magia que eu queria. Você já sabe como é que é o esquema de matar os boss. Do esquema todo aí. O que a gente tem que fazer? Mano. Vamos mexer com os golem, né, velho? Mexer com os golem. Isso aqui dá pra mexer com os golem. Por incrível que pareça, eu tenho que fazer vários rolês, mano. Primeira coisa, mano. Eu preciso fazer uma Essence Crystalizer. A gente já vai mudar aqui. Já vai mudar direto pro Towncraft aqui, mano. Towncraft agora. Só guardar esses caras aqui, né? Pá, pá. Pá. Esse cara aqui eu posso guardar aqui também. Show. Aqui. Ó. Vamos mexer aqui, ó. Towncraft. Eu vou pegar um Essence Crystalizer. É, eu tava escrevendo errado, né, mano? É Essence Crystalizer. Eu preciso desse cara aqui, velho. Por que que você precisa desse cara no fax? Qual é o seguinte? Esse cara aqui é bolado. Com esse cara aqui, a gente vai melhorar aqui nosso sistema no Crustible. Por quê? A gente tava usando de 8 em 8 com um potinho, certo? Com esse cara aqui, quando a gente cristalizar a Essence, a gente precisa de 1 em 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois Essence Crystalizer desse. E eu vou fazer mais algumas Essence Tubes. Tá ligado? Porque a gente vai precisar conectar nisso aqui. Então, a gente já tem aqui a varinha aí cheia. É só fazer a receita. Pronto. Não vou mentir que o maior pé no saco de fazer esse bloquinho do meio aqui, tá ligado? Aí, você fez ele. Só precisa de Great Wood Plank, algumas Vis Filter, Vis Valve, que é só o tubo com coisa do lado. E agora a gente consegue fazer aqui. Beleza. Eu preciso fazer dois desse. Ué, por que só veio dois? O que que tá faltando? O que que tá faltando? Tá faltando alguma coisa, mano. Tá, tem, tem, tem. Tubo tem. Qualquer coisa tem. Pá, pá. 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 Ahn, falta madeira, véi. Falta log. Great Wood Log. Por incrível que pareça. Então, pá, pá. Em cima é... Pá, pá. Beleza. Show de bola. O que que esse cara faz, basicamente? Esse cara aqui é uma essência, mano. Ele... Ele refina o esquema aqui. Eu tinha feito no Faxuland, ele pra baixo, tá ligado? Mas agora, estou na dúvida. Ele pra baixo assim ou pra cima? Acho que eu vou fazer ele pra cima, tá ligado? Sabe por quê? Só pra ter um esquema diferencial. Apesar que... De lado. Ah, a gente pode colocar ele de lado. Isso aqui é só um... Ele é um destilador de essência, tá ligado? Acho que eu vou colocar ele de lado aqui pro baú. Deixa eu pegar uns baús aqui. Vou pegar madeira pra fazer baú. Ih, tô vendo? Eu tô ficando sem madeira, rapá. Ficando sem madeira, mano. Tá, vamos tentar colocar eles de lado aqui. Deixa eu ver se tá bom. Pá, pá. Vou colocar aqui, ó. É, por isso tá dando ruim, mano. Esqueci que tinha que ter um Alembic aqui, mano. Mas beleza. Eu vou colocar assim, ó. Talvez pra baixo assim mesmo. Pera aí. Aqui. E aqui. Show de bola. O que esse cara faz, basicamente? Quando eu quebro alguma coisa nele... Deixa eu só roubar esse cara daqui. Aparei. Por enquanto. Tá, vou jogar aqui. Tá, vou quebrar um metal nele. Qualquer coisa. Ele vai transformar em essência. Do mesmo jeito que aqui, tá ligado? Só que essa essência aqui, ele vai começar a rodar ali no esquema. E vai transformar em essência cristalizada, tá ligado? Então ele vai pegar esse Alembic aqui do que saiu aqui. E jogar pra essência cristalizada. Isso aqui eu não lembro o que que é. Caraca, eu não... Que vergonha. Eu não coisei o ferro. Ah, ele tem quatro de essência de metálon. Então ele vai transformar esse metálon aqui, que tá aqui. Na verdade ele já tá aqui e aqui. Em cristalzinho. Só que esse processo demora um pouco, tá ligado? Dá pra agilizar? Dá pra agilizar. Pra agilizar é um negócio meio complicado, tá ligado? A gente vai precisar fazer o quê? Antes de mais nada, você precisa ter um nó de terra bolado. E eu tenho um nó de terra lá fora de 80 de vis. Porque a gente vai transformar esse nó de terra de vis. Um nó estático pra um nó meio que dinâmico, digamos assim. É um nó que transmite energia. E esse cara é importante. Mas a gente também precisa de dois equipamentos do Towncraft. Que é o Node Estabilizer. Vou precisar de dois desse aqui. E vou precisar fazer também um desse aqui. O Node Transducer. Que vai usar um dos Nodes Estabilizer. O Node Estabilizer, pra quem não sabe... É... Lembra que eu deixei os nós... Um longe do outro ali, quando eu fiz as coisas? Então. Porque, como eu expliquei pra vocês... Um nó interfere no outro. Certo? Quando você tem o Node Estabilizer... Ele não deixa o nó interferir no outro. Então esse é o segredo do Node Estabilizer. Você vai mexer com isso ainda, no fax pra por? Que nem você fez no fax no Nod 4? Não sei ainda. Eu acho que não tem necessidade, tá ligado? Talvez eu deixe os nós aqui fora mesmo. Entendeu? Mas a gente tem esse nó boladão de terra. E esse cara aqui, eu vou ter que pegar. Esse cara aqui, ele vai virar o nosso nozinho bolado. Vou pegar esse cara aqui. Cadê o negócio de teletransporte aqui? Bolado, pá. Pega aqui, beleza. A gente vai levar esse cara lá perto do negócio. Vou botar esse cara aqui no caminho, né? Boladão. Lembrando que eu não tô com o meu desconto de... De Burnout. Eu preciso também... Pegar um botão. Então a gente vai fazer um botão aqui, ó. Pronto. Então eu vou colocar esse nó aqui, aqui do lado. Vou colocar ele aqui assim, ó. Opa. A gente coloca esse cara aqui dentro. E transporta esse nó pra cá. Beleza. O nozão de terra nosso bolado tá aqui. Embaixo desse nozão bolado, a gente vai colocar o node stabilizer. Esse nó... Esse node stabilizer vai estabilizar esse cara aqui. Isso tudo aqui, galera, por incrível que pareça, é pra agilizar esse processo. Porque é importante, tá ligado? Em cima desse cara aqui... Vou colocar um bloco. Na verdade tem ali o... A gente vai colocar esse cara aqui. Só que ele tá desligado ainda. Eu vou ter que tirar esse nitor daqui. Posso até colocar esse nitor aqui, assim, ó. Até tenho mais um nitor pra pôr aqui. Belezinha. E pra ativar esse cara aqui, a gente vai usar um bloco de redstone, cara. Um bloco de redstone, um sinal de redstone. Eu vou usar um bloco só por questão de ficar mais bonitinho, tá ligado? Na hora que eu pôr esse bloco de redstone, vocês vão ver que esse nó aqui de 80 de vis, ele vai mudar. Não vai servir mais pra encher varinha, só que ele vai ser um nó que transmite energia de terra. E no caso que a gente precisa pra acelerar esse processo aqui é terra. A gente coloca aqui. E vocês vão ver que ele vai começar a soltar uns raios aqui. Vai diminuindo. Zerou, mano. Ih, azedei meu nó, mano. Azedei meu nó, mano. Na verdade não, galera. Ele tá se transformando, galera. Ele tá se transformando. Lembrando que uma vez que você fizer isso, não tem retorno, tá? Não tem como voltar atrás. Você perdeu o seu nó, entendeu? Pronto. Demorou, mas chegou, né, velho? É meio demorado o processinho mesmo. Vocês estão vendo que esse nó aqui, ele mudou aqui de 80 pra 8. Ele caiba 10%. Só que não quer dizer que ele é 8 de vis, não. Ele é 8 de vis dinâmica. Ele transmite 8 de energia de vis de terra, tá ligado? Por isso que ele tem uns raios, tá vendo que ele é diferente dos outros? Tem um raios no meio. Bolado. Então, o que esse cara faz? Esse cara agora, ele transmite energia. E se eu não me engano, será que se eu colocar aqui já, já dá bom? Deixa eu colocar o botão aqui. Não sei se ele vai agilizar o processo. Eu acho que ainda não, cara. Não, ele... Não, já. Tá vendo? Só desse cara que tá aqui do lado, isso aqui já tá muito mais rápido, mano. Você lembra quanto demorou pra fazer um metal? Então, agora tá rapidaço, mano. Tá rapidaço, velho. Pegar um metal aqui de novo. Boladão. Tal, tal, tal. Joga aqui. Show, show, show. Olha lá. Aí o que acontece? Ele transforma esse cara aqui em quatro metalos. Aqui, olha. Ele vai transformar em metalo aqui, ó. Deixa eu tirar essa essência aqui, ó. Um. Olha, deve ter saindo aqui, ó. Dois. E dois. É, muito rápido, mano. Tá vendo? Esse aqui foi o do primeiro. Esse aqui é o do segundo. Tá vendo? Belezinha. E o botão virou uma archina e um terra. Tá vendo? Só esse nó aqui do lado, ele já agiliza bem. Mas não faço. Que trampo é esse pra fazer esse negócio de cristal? Pra que serve esse cristal? Então, cara. Cada cristal desse cara aqui, ele equivale a um elemento único. Ou seja, pra mexer no caldeirão, ó. É lindo, tá ligado? É lindo, mano. É lindo. E não sei se vocês sabem, mas os golems são feitos todos no caldeirão. Isso que é o BO, entendeu? E o golem que eu quero fazer, porque eu fiz quase todas as pesquisas de golem aqui. É um dos golems mais chatinhos de fazer. Que é o golem de flash. Que é o que eu gosto mais. Porque ele tem regen infinito. E o que a gente precisa dele? E o human, humanos, motos e espíritos. Onde que a gente consegue cada coisa? Ah, eu não sei onde consegue. O melhor jeito que você vê, você vem aqui. Dentro do que você já pesquisou, você procura nos seus aspectos. E ele mostra o que tem o aspecto que ele quer. Então, humanos, precisa de cabeça, mano. Só que cabeça, por incrível que pareça. Deixa eu pegar aqui, que eu peguei bastante cabeça. Head. Cabeça, além da... Além do humanos, tem uma outra coisa importante aqui que a gente vai usar pra essa receita aqui. Ele tem também... Deixa eu pegar aqui. Golem. Ele tem também... Ué? Não. Ué? Flash golem aqui. Ele tem também o espíritos, tá ligado? Porque é aqui a cabecinha, ó. Espíritos e coisa. E o resto, depois você guarda, mano. Você guarda, não tem problema. Então, eu vou colocar umas cabeças aqui e passar. Lembrando que é bem rápido pra ela fazer. Ah, e o que eu preciso pra fazer motos? Eu acho que o jeito mais fácil de fazer motos é fazendo porta, velho. Por incrível que pareça. Galera, uma coisa que eu percebi aqui, quando eu tava fazendo aqui os cristais, é que esse cara aqui tava sendo muito mais rápido que esse. Por quê? Porque provavelmente esse nó tá pegando só esse cara. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui. Isso aqui é o Vis Relay. Aí, eu consigo teleportar a Vis de um lugar pro outro. Acho que se eu colocar um aqui... Aqui foi. Acho que vou ter que colocar ele aqui, assim, ó. Tem uma coisa aqui, se vai. Colocar os dois assim, um aqui, um aqui. Aí! Colocando esse Vis Relay aqui na frente, provavelmente esse cara aqui vai pegar agora. Ele transporta energia daqui pra cá, de lá pra cá e pau, pau, pau. E já foi, tá ligado? Legal. O que eu quero fazer agora? Os Golems, entendeu? Eu vou fazer um Golem só inicialmente, porque esse cara dá um trampinho de fazer. Primeiramente, eu preciso fazer esse bloco aqui, que é o bloco flash. Que eu vou fazer o Golem de terra. De terra não, de flash. E o que mais que a gente precisa? Oito humanos, oito motos e oito soul. Que é o espíritos. Espíritos. Então, a gente já tem aqui. Então, a gente já tem aqui. Oito humanos. Oito espíritos. Cada um desse vale um, tá, galera? E... Motos. Oito motos, tá ligado? Cara, quando você jogar esse cara no caldeirão... GG, mano. É só jogar aqui, ó. Pau, pau, pau. Você não tem o risco de ficar girando vis no seu ambiente mais, tá ligado? Tirando que depois disso, você consegue automatizar também. Porque, como você entra de um em um, fica mais fácil você automatizar as coisas, tá ligado? E o que sobra vai pro sistema. E você pode usar depois, e tal, tal, tal. Lógico que... Isso aqui não tem sistema, então fica um pouquinho mais complicado. Mas isso aqui é essencial pra você mexer com caldeirão. Pelo menos eu que gosto de mexer com eficiência. Eu gosto de ser um cara eficiente. Eu gosto desse cara aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse golem aqui. Ai, que bonitinho. Bonitinho. Ai, cara. O bom desse cara é que ele regenera, mano. Ele regenera. Eu lembro que eu fiz esses golem aqui boladão, porque eles regeneravam. Eles têm um... Na verdade, se você não fizer nada com ele, Ele vai ficar paradão, cara. Por quê? Porque o golem não depende só do golem. Você precisa colocar uma animação nele. Que vem desses caras aqui. O Animation Core. E o que eu queria fazer é esse Animation Core aqui de alquimia. Porque eu quero que esse golem aqui Distribua o que eu fizer aqui nesses potinhos, mano. É sensacional. Esse golem faz isso. Mas eu preciso de duas coisas. Eu preciso fazer primeiramente A ferramentinha de golemance, que é esse cara aqui. Golemance Bell. Que ele é bem simples de fazer. Só precisa de quatro desse aqui. Um stick. Parará, pá. Nossa, eu vou usar muito golem, mano. Muito golem. E esse cara aqui... Esse cara aqui vai setar seu golem onde você quer. E se eu quiser pegar ele de volta, Eu pego. Tá vendo? Mas, cara, que nem... Eu vou colocar esse golem aqui, ó. Pronto. Ele tá linkado já, se eu não me engano, Com esse cara aqui, tá vendo? Aí eu posso pegar ele aqui, ó. Pra distribuir nesses caras aqui. Lógico que só os mais baixos, tá ligado? Depois eu tenho que distribuir. Na real, eu tenho que fazer uma salinha maior. Mas sem o Animation Core não resolve nada. Então a gente vai fazer esse Animation Core. Esse cara aqui, que é o de alquimia. Cadê o de alquimia? Butcher, pá, pá. Esse cara aqui. Alquimia. A gente precisa fazer primeiro um Animation Core de Dekent. Eu preciso desse Blank aqui. Eu preciso de um Nitor. Ah, vou pegar esse Nitor aqui, mano. Tá sobrando, filho. Tá sobrando, filho. Vamos fazer esse cara aqui. Ó, eu tô falando que aquilo ali é lindo, mano. Olha aqui. Vou fazer mais uma receita aqui, ó. Pá. Pá. Mano, não tem mais Vis, velho. Não tem Vis. Não tem risco de ter Vis, tá ligado? E esse cara aqui, pra eu fazer o outro... Preciso de um desse. São só quatro, cara. Preciso de um desse aqui. O que que eu enchi, cara? Eu vou precisar de... Dekent e Ultime. Preciso de Motos, Aqua e Magic. Tá. Água eu tenho aqui. Motos eu não tenho. Eeeh. Pera aí, mas eu tenho Motos aqui. Não tenho? Isso, eu tenho cinco. Ih, caraca. Pronto. Agora que eu tenho os aspectos aqui, o... Aqui é o Motos e... Ah, esse aqui eu tenho de Monte, Aqua. Eu tenho aqui. É só colocar... Um jarro aqui em cima. Três jarrinhos cheios d'água. Colocar esse cara no meio. Deixa eu só ver aqui, só pra confirmar. É isso mesmo. É Minor, então é bem tranquilo. É só ativar aqui, ó. Ele vai começar a puxar a essência, como todo esquema de... De crafting. Nem sim fuser, tá ligado? É sempre bom ficar de olho nas coisas, mas é bem tranquilo. E mano, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que mudar isso aqui de lugar, mano. Eu vou pôr esse golemzinho aí, mas ele não vai conseguir nem ser muito efetivo, porque tá tudo muito apertado. Ele só consegue atingir os dois primeiros, tá ligado? Eu tenho que colocar um monte de jarrinho, mano. Tá ligado? Pra esse negócio funcionar. Se não, não dá certo. Eu vou ter que criar um outro lugar pra esse golem, velho. E o que acontece? A galera já tá reclamando que tá ficando muito apertado aqui. Eu tô concordando. Então, eu tô pensando seriamente em mover esse infuser daqui. Beleza. Então, vamos lá. A gente põe aqui. Agora a gente liga esse cara aqui. Ah, ele acordou. Menininho acordou. Bonitinho. Tá, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu tirar esses jarrinhos daqui. Vou pegar os jarrinhos vazios. Aqui. Só confirmar se esse golem tá linkado com esses jarrinhos agora. É todos os jarrinhos ali, tá vendo? O que acontece? Quando eu pôr alguma coisa pra queimar agora... Deixa eu colocar aqui, sei lá, mano. Vou colocar um pouquinho... Nossa Senhora. Um pouquinho desse aqui não dá, né? Um pouquinho de air aqui. Ele vai distribuir as coisinhas conforme ele sabe. Ele sozinho já sabe distribuir, mano. Porque ele é um golem de alquimia. Olha lá que bonitinho, velho. É mó bom isso aqui, mano. Não preciso mais ficar fazendo. O golem, cara. O golem é o segredo da automação no... No Towncraft, mano. E aí, filho? Você vai por aonde isso aí, mano? Tá perdido? Tá perdido, menino? Tá perdido. Você tá tentando colocar aqui, né? Acho que você tá tentando colocar ele aqui, né? Tenta aí. Pronto. Você tá querendo colocar ele aqui? Não, coloca ele aqui então. Pronto. 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 Feliz agora? Feliz e contente? E aí? Você não tem lugar pra colocar esse aí? Então, precisou falando. O golemzinho tá perdidaço. Por quê? Porque ele tá muito apertado, o menino, mano. Ele tá muito apertado, cara. A gente vai ter que colocar ele em algum lugar melhor, cara. Então, mas... Pro vídeo de hoje, eu já quis mostrar o esquema dos golems. Eu posso mostrar mais golems pra vocês durante a série, conforme eu for necessitando. Eu explico qual que é o... O core que precisa. O que que funciona no... O que mais que funciona no golem. Pra que mais ele serve e tal. Agora vai ficar tudo mais fácil, porque a gente já tem aqui o esquema de cristalizar a essência. A gente tá com magia boa do Ares Mágica também. Blincão bolado. Mano. Melhor magia, velho. Melhor magia, ó. E se eu vier pra cá, ó? Ó, ó. Tá vendo? Eu até atravesso a parede, rapá. Tá vendo? Mano, é sensacional isso aqui. Sensacional, velho. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse vídeo já ficou mais longo do que eu queria. Se você gostou, como sempre, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixar seu comentário aí embaixo. Assistir a série dos outros participantes aí no canal. E se inscrever no canal. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, falou e... Fui!